Fala pessoal! Beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. Olha, estamos aqui com mais um episódio de Nioh, né? E aqui nós já vemos que tem um difunto ali, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, nível 1, tal, tal, tal. Vou invocar ele e vou lutar contra ele. Vem, seu bosta! Haha, moleque! Ih, rapaz, o cara é... O cara é fracote, né? Nível 1, também. Rapaz! Caramba! Caramba, o bicho é rápido, velho! Caramba! Demorei pra matar, hein? Olha que o bicho era um bosta! Vou dar uma olhadinha aqui nessas... Nessas situações aqui. Eu tomei o cocô nas calças também. Melhor ficar com você... Uma lança... Ó, machadão sinistro aqui, hein? É, eu tenho que tomar cuidado com o peso, né? Bom... Deixa eu trocar uma ideia aqui com essa belezinha. E vou avançar. Pronto, sanguinho renovado. E vamos nessa. Vamos lá, não vamos perder muito tempo. Toma! Beleza! Ficar ligado aqui. Vamos quebrar tudo. Isso. Vamos pegar essa belezinha. Munição... Sei lá do que. Bom, aqui nesse... Nessa parte que a gente tem uma certa familiaridade. Porque afinal de contas a gente... No vídeo anterior a gente deu uma jogadinha aqui. Tá bom, como ele é mais lento. Porque tava com o machadão. Ele vinha, bateu e já passava logo o Serol. Vamos lá, agora é o seguinte. Vamos... Vamos para... Vamos avançar em território que a gente ainda não foi. Estranho. 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 Estranho por quê? Porque parece... Deixa eu ver quantos quilos eu tô carregando. Não, eu tô com vinte e quatro quilos. Minha capacidade é trinta. Então tá beleza. Ó. Ali ó. O safadão ali. Tuoma. Caraca. Rapaz, o maluco tá brabo hein velho. Um... T�. Fim. T�. 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 O que é que é isso? O que é que é que é o meu lugar? Mas eu nem tenho arco ainda. Provavelmente eu tenho que pegar no próximo mapa. Alguma coisa assim. Ó. Mais um defunto aqui. Mais um 3-1. Opa. O que é isso? Venha, venha. Beleza, ó. Peguei uma cabeça. Uma cabeça. Capacete. Dá uma olhadinha aqui, hein. Pô, 10, velho. Aí não dá, né. Deixa eu ver se eu, com esse capacete aqui, eu fico... Opa, aguinha sagrada. Sal. Pedra. Vou olhar aqui meu peso. 27 quilos. Ainda tá beleza. Opa. Beleza. O que será que esse sal faz, né, velho? Talvez... Ué. Um baú, mas... Já tá aberto. Vale, hein. Alguém já passou aqui... Roubou, né. O baú. Vamos ver esse cara aqui, ó. Nível 1. Túmulo sangrento. Sei lá o quê. Cortado pela lâmina de bandido. Bom, eu vou... Reviver ele. E vou passar... Caramba, rapaz. O bicho é nível 1, mas... Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Tô pegando as manhas disso aqui... Gostosinho, hein. Ha. Beleza. Todo corpinho que eu tô achando... Eu tô passando o rodo nele. Tomara que isso me dê coisas boas. Ó. Mudar de postura. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Opa. Caraca. Rapaz, os caras me dão uma porradinha de nada. E eu já... Vai uma lata, hein. Ó. Os bichos ali, hein. Rapaz, tem bastante inimigo aqui em cima. Como um monstro. Tranquilo. Vem, vagabundo. Nossa. Safado. A gente tem que tomar cuidado, porque eu tô tomando muita porrada, velho. Vamos ver tudo aqui, se tem alguma coisa. Vamos lá, vamos ver esse jovem aqui. Ó, nível 6, hein, velho. Luta contra o ressurgido. Cortado pela lâmina de fora da lei. Dia 2 do 12. Pô, esse é nível 6, hein, velho. Deixa eu reviver ele aqui, pra sentar porrada, velho. Tomar cuidado, hein. Não, vagabundo. Vem na mão. Ô, droga. Ah, moleque. Caiu. Cadê? Não dá pra eu... Opa. Ho, ho, ho. Vem, vagabundo. Agora eu tenho que tomar cuidado. Calma, safado. Beleza. Não, moleque. Até que foi sopinha no mel, hein. Deixa eu ver isso aqui. É, já peguei tudo. Vou dar uma olhadinha aqui nas novidades. Sempre bom a gente ficar ligado. Temos aqui uma calça nova. A minha é melhor. Pede 7 quilos essa outra calça aqui, hein, velho. 7. Queria utilizar ela, mas eu acho que com o passar do tempo que eu for ficando, ganhando mais nível, pode ser... Ó, machado negro. Pode ser que eu... Peitoralzão que eu tô usando é 48, enquanto esses aqui é bosta na água. Pode ser que eu vá conseguindo carregar mais peso, mais... Mais quilos. Ó esse que nível eu sinto, ó. Zipango. Cortado pela lâminha do fora da lei. Aí eu só vou reviver esse bicho. Entruindo tudo. Ó, tem aquele... Tem dois ali, hein, meu irmão. Batalhazinha com dois. Pode ser complicado. Deixa eu comer um chocolate aqui. Pra ficar 100%. Botar a postura pra baixo. Beleza. Ó. Olha, em cima já teve um presunto também, hein. Ó. O que tem aqui? Nossa. Beleza. Foi sopinha no mel, hein. Vamos ver o próximo. Tem mais dois ali. Aqui não tem nada. Aqui dentro, aqui. Vou botar a postura aqui no meio. Venha, venha. Ó. Peguei umas paradas de sucesso ali, hein. Ó, 18, ó. Hum. Pô, mas são 3 quilos, né, velho. Aumento vigor na corrida. Eu vou equipar esse daqui. Melhor do que aquele ali que eu estava. Estava mais do que ele ali por causa do... Por causa do peso, né, velho. Memória da marmita. Ah, golpe final. Ah, o inimigo caído é com o triângulo de dar um golpe final. Então vamos nessa. Ih, seus vagabundos. Caraca, acabou o meu vigor, velho. Nossa. Caramba. Situação complicadíssima, hein. Droga. Opa. Beleza. Aproveitei que eles... Os dois caíram também. Eles não iam conseguir cair e defender ao mesmo tempo, hã. Fui as porra. Comentei o negocinho aqui. Pô, o problema é que o meu... Que renova o meu HP. Ele está acabando, né, velho. Tomar cuidado. E aqui. Nível 5. Cortado pela lâmina do bandido. É, meu brother. Morreu, hein. Morreu. É a vida. Para morrer, só basta estar vivo. Opa. No cantinho. Beleza. Pedrinha espiritual. Vamos dar uma revistadinha boa, né, pessoal. Porque, afinal de contas... São nos cantinhos que se escondem os segredos. Caramba, olha o tanto de negocinho de túmulo, velho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Meu irmão, o pessoal morre, hein. Provavelmente alguém deve ter falado a mesma coisa do meu quando me viu. Olha só. Esse daqui é nível 4. Ah, não quero lutar. Olha aquele bicho ali com a cabeça pegando... Ah, não. Pô, achei que o cara estava com a cabeça pegando fogo. Pronto, papai. Rapaz, os caras que estão de machadão, meu irmão, eu gosto de lutar contra eles. Por quê? Porque como eles são mais lentos... Até eles virem. Virem. Isso. Você pode sintonizar o seu Ki a um curto após atacar. Por isso, o seu coração vai regenerar o seu Ki. Ah... Ah, aquilo ali eu tenho que cair lá de cima, ali embaixo. Típico, típico, típico. Olha lá, ó. O cara lá, hein. Este é uma cabona no bosque. Vou lá pegar a luta para me defender. Cantinho, não esqueçam. Nossa, beleza. O esquema é sempre tentar não tomar porrada. Olha, se liga. Achei um cantinho aqui, hein. Ó, eu acho que é... Opa. Droga! Caraca, velho. Safadão. Ah, moleque. Gostei, gostei. Caramba, o cara me pegou de surpresa ali, velho. Ah lá, eu tenho mais, hein. Ficar ligado aqui. O negócio é que eu não fiquei de olho no mapa, velho. Por isso que o cara me pegou de surpresa ali. Beleza. Pô, cara, eu preciso mesmo, é de sangue, né. Pronto, ó. Pronto, uma gavilha. Amuleto do fogo. Que desgrama é essa de amuleto do fogo? 16. Olha ali, beijo. Oh, rapaz. Pedrinha espiritual. É, amuleto do fogo. E talismã. Beleza. Ó, as paradas estão cheinhas. Isso aqui, velho. Ah, tô ligado. Essas pedras aqui, elas só são almas. Ó. Eu acho que o melhor é usar elas, porque eu estiver próximo a salvar, né. Que eu pego e fico usando aqui. Depois eu morro nessa desgrama aí, ó. Complico o meio de campo. Mas vamos lá. Né. Ficar de olho na situação. Olha ali, um safado ali, ó. Ô, merda. O que que é isso? Ah, safado, velho. Toma. Beleza. Morreu. Ai, vagabundo. Eu vou subir aí em cima. Merda. Caramba, velho. Eu só vou conseguir catar aquelas paradas ali embaixo quando eu acabar com a vida desse safado. Sai. Ô, seu safado. Para com isso, vagabundo. Vem na mão, velho. Vem na mão. Odeio esses caras de flechinha, velho. Flechinha na cadeia, rapaz. Olha ali, ó. Olha ali, o salafrário. Nossa. Olha lá, ó. Tá vendo? E toma flechinha. Eu vou pegar você, seu flecheiro. Eu vou pegar você, vagabundo. Ae, pronto. Olha o papai aqui, ó. Toma. E aí, gostou de morrer? E vai passando esse arco pra cá, seu safado. Agora sim, meu irmão. Agora eu peguei um arminho aqui de longo alcance. Já vou equipar, estabelezura. Pronto. Agora eu vou lá recolher as recompensas. Meus louros. Opa, peraí que eu peguei outro arco. Deixa eu ver se é melhor do que eu peguei agora. Ó, é melhor. Que beleza, papai. Ó. Tá pensando o quê, vagabundo? Agora eu posso matar de longe. Ó, lá tem uma paradinha que eu deixei passar, hein. Pô, mas eu tô achando pouco, velho. O que eu tô achando pouco? A porcaria. Pedra espiritual. De, de... De encher HP, né, bicho? Olha lá, eu só tô com dois... Com duas barrinhas de chocolate. Que eu acho que foi de onde eu vim, hein. Ou não, porque tem monstro aqui, ó. Não, eles estão em cima. Acho que é porque eu não passei aqui não, meu parceiro. Pular aqui, né, mano? Sei lá. Nesse passado aqui, eu não... Aí eu acho minha sagrada. Opa, nós temos aqui... Cantinho, pessoal. Cantinho. Deixa eu fazer o seguinte. Tô percebendo que tá recheado aqui a situação, hein. Vamos lá, o que nós temos aqui. Ó. Tashinyu. Essa belezinha aqui, meu irmão. Familiaridade. Pouca familiaridade. Peraí que tem mais coisas. Acessório. Amuleto. Vambora. Eu não tenho nada ainda. Então... Deixa ele aí. Bom, cair aqui provavelmente não é recomendável, né? Então deixa eu vir por aqui. Só que lógico. Olha, dá pra eu utilizar isso aqui. Ah, molecote. Pô, ainda bem que eu vim, hein. Ó. Quase que eu perco essa belezota aqui. Chutar. Não é, né? Eu só quero a vida. Eu quero a vida. Eu quero a vida. Chutar. Ah, beleza. Agora eu consigo descer aqui. E consigo salvar. Né? Aqui perto. Aqui tem um. Vai te salvar? Bom, eu achei que era, né? Não, mas é assim, ó. Fica ali do outro lado. Problema de salvar. Que vocês estão ligados, né? Salvou, volta todo mundo. Mas não tem problema, não. Ah, tá. E outra coisa, ó. Se liga. Deixa eu voltar aqui. Porque agora eu vou usar essas pedras tudo. Vou ficar guardando isso por aqui. Ó. Que beleza. Que beleza. Tem mais duas aqui. Venha, venha. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no estoque. E afinal de contas, né? Meus camaradas. Nós não podemos vacilar. É, parece que não. E tudo a mesma coisa. Pronto. Usamos tudo. Agora vamos ver se a gente consegue dar uma upadinha aqui, né? Meu chapa. Subir de nível. Eu tô com 5.700. E eu preciso de 1.000 pra subir de nível. Tá. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra eu realizar oferendas. Oferecer um item ao santuário para receber. Ah, beleza, hein? Eu posso pegar os itenzinhos bosta na água que eu tenho aqui. Que nem, por exemplo, essa belezinha aqui, ó. E fazer oferenda. Isso aqui não dá pra eu oferecer não. Esse machadão aqui também não. Aqui, ó. 45 aqui, ó. Ah, aquele ali não dá pra eu oferecer. Por quê? Porque... Porque esse aqui eu tô equipado. Porque é pelo negócio ali da... Apesar que não dá muita coisa não, né? Mas... Melhor do que nada. Afinal de contas, eu vou ficar carregando esses bosta na água pra quê, né? Ó, 36. Agora esses aqui é tudo item do... Pronto. É tudo item da... Da DLC, então. Tchau. Esse aqui me dá defesa 18, ó. Tchau, tchau. Esse daqui... Tchau também. Pronto. Amuleto. Isso aqui é... Tudo. Isso aqui é o Geraldo. 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 Pronto. Eu acho que já tá no esquema. Beleza. Bônus. Isso aqui é a DLC. Eu já... Eu já peguei tudo que dava pra pegar. Invocar corpo. Você está oferecendo um corpo. Não. Não quero oferecer nada, não. Seleciona o tipo de bênção que você receberá. Cadê? Eu quero saber da bênção aqui, ó. Bênção do guerreiro. Aumente a chance de obter a armadura como recompensa. Ouro necessário. Sem eu tenho um monte de ouro. Bom, eu vou nessa, né? Beleza. Tô abençoado, hein? Desfazer a bênção, não. Deixa essa bênção aí que eu tô abençoado. Agora não subir de nível. Bora subir de nível. Vamos ver aqui esta beleza. Corpo. Corpo afeta vida e resistência. Contra veneno e parede. Principais armas afetadas, lança. Não. Pô, cara. Onde é que eu consigo... Pô, eu tô no nível 3 só, véi. Caraca. Que bosta, hein? É... Afeta o que? Principais armas afetadas, espada e arco. Pô, véi. É espada e arco que é minha parada aqui, né, Manos Brau? Ó, vou meter logo esse monte aqui. E aí? Beleza. Beleza. Agora aqui. Realizar oferenda eu já realizei. Já subi de nível. Não quero trocar. Não quero invocar nem ninguém. Então demorou, 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 demorou. Ó, meu arquinho da Ludão. Bom, tudo foi restabelecido. O que que isso significa? Que os monstrinhos estão todos de volta. E eu farei o quê? Passarei o Serol em todos novamente. Todos. Não deixarei sobrar nada. Vamos ver aqui. Muita hora nessa calma. Opa. Opa. Esse aqui é diferente, hein. Esse é diferente, hein. Rapaz. Esse tava malocadinho ali, Manos Brau. Só esperando a oportunidade pra pegar um despreparado. Ali, outro ali, ó. Toma, vagabundo. Caraca. Pensando o quê? Tá pensando o quê, malandro? Vem. Toma. O que que é isso? Merda, velho. O que que é o safado? Merda. Caraca. Complicou o meio de copo aqui pro meu lado, hein. Isso. Não passa não, velho. Deixa eu ver aqui. É aí que eu preciso entender o que aconteceu, ó. Isso aqui. Coloca uma placa de direção onde você está. Na sua bússola. Não, o cara se vê de bússola, não. Olha isso aqui. Cria uma fórmula secreta de um tempo desconhecido. Neutraliza veneno. Tem que ser esse cara aqui que deu um antídoto. Já passou. Mas beleza. Pelo menos eu tenho agora aqui. Olha, nível 7, mano. Caraca. Eu que não vou querer lutar contra esse cara. Olha aí, olha aí. Ei, garotão. Seu pestinha. Beleza. Bom, pessoal. Eu estou com sangue pela metade, né. Então eu vou comer um chocolatinho aqui. Ó. Vem, vagabundo. Ah, moleque. Você viu aí, meu irmão? Subiu os níveis lá, velho. Caraca. Estou matando bonito, hein. Olha quem está ali, ó. Eu vou botar você. Paraná. Ué. Cadê aquela... Ah, ele estava de capacete, mano. Ah, você aqui não está de capacete. Vem, vagabundo. Rapaz. Pô. Tinha que ele tinha morrido. Hein. Opa. Elixir. Beleza. Não é Elixir, não. Cadê o vagabundo? Ah, vamos ver se daqui eu consigo dar uma só, hein. Ah, esse aqui, ó. Vem, se eu chegar mais para trás. Eu não correr o risco dele e vim. Caramba. Caramba. E, rapaz, eu sou ruim, hein, velho. Ah, vagabundo. Rapaz, engraçado, velho. Você sabe o que eu tenho que fazer? Nas próximas vezes que eu for subir de nível, Eu vou, é... Caramba, velho. É ruim para controlar o arco. Hein. Novecentos e pouco, hein. Na cabeça. Aí, vou te falar uma parada, hein. Eu estou achando que esse negócio de arco, isso é excelente. O fato de você não precisar ter que ir até o inimigo, de fato, para consumi-lo, isso ajuda para caramba. Poder matar ele de longe, só com uma porrada. Isso é muito bom. Cadê o próximo vagabundo? Ah lá, ó. Não, mas uma lutinha, mano a mano, é gostosinho demais, né, velho. Vem, vagabundo. Toma. Na cara. Está pensando o que, mano? Rapaz, eu estou... O tanto de corpinho que eu estou vendo por aí, eu estou ficando impressionado. Eu acho que eu estou jogando bem, porque eu não estou morrendo. Opa, não vou passar aí não, porque eu acho que foi aqui que a gente veio. Vambora. Vambora. A gente já deve estar chegando no final já, velho. Cadê o vagabundo? Aí, ó. Mais dois difuntos aqui. Ó. Esse daqui, nível 2. Cortado pela lâminha do fora da lei. Esse aqui, nível 11, velho. Pô, como é que um cara de nível 11 morre assim? Ficar de olho, hein, pessoal. Ficar de olho. Ó. Pô, pera aí. Eu estou com a impressão que eu já passei por aqui, hein. Já passei por aqui, hein. Cadê o vagabundo? Cadê o safado? Ó. Cadê? Estou vendo o cara no mapa ali, ó. Ai, safado. Troca, velho. Nossa. Tomou, papudo. Haha, moleque. Não sei não, hein. Olha lá, ó. Ó, ó a cabeça. Ó a cabeça, hein. Vem, safado. Toma. Ó, cara. Ó. Toma. Ah, não. Deixa eu parar com isso. Não vou acabar acabando. As minhas flashbacks. Vambora. Eu acho o caminho... Mas o complicado... É que eu meio que... Estou perdido, né, velho. Eu acho que eu perdi aqui... Ai, ai, ai. Caiu. Eu acho que eu perdi aqui um pouco a direção, hein. Ah, rapaz. O carinha estava aqui no matinho, velho. Tá, mas e aí, mano. E agora? Ah, por aqui, por aqui, por aqui. Opa. Ah, ah, lugarzinho de salvar. Ah, lugarzinho de salvar. Ah, tô aqui... Tô fazendo nada. Vou dar uma salvadinha aqui, hein. Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou finalizando mais esse episódio por aqui. Ó, caramba. Já tô com... É... Quatro mil e pouco. Já dá até pra eu dar mais uma subida de nível, hein. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou ver se eu subo de nível. Alguma coisa que me faz aguentar a defesa, cara. Deixa eu ver aqui. Afeta a vida. Isso é importante. Aqui, ó. Afeta a vida e o quanto de peso você pode carregar. Afeta a vida e resistência contra veneno e paralisia. Afeta a vida e o quanto de peso. Quantidade necessária para ativar efeitos especiais de arma. Ó. Pô, bicho. É tudo muito bom. Mas eu vou nessa daqui, tá ligado? Só dá pra dar mais uma aumentadinha. Vamos lá. Beleza. Aumentei. Somebody love. Bom, então é isso aí, pessoal. Vou finalizando este capítulo por aqui. Aguardo vocês no próximo. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva. Não perca essa oportunidade. E se você já for um inscrito, muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E... Põe... 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 A CIDADE NO BRASIL